É muita riqueza que tem nessa mina E você enchendo Você enche o carrinho E o carrinho vai lá pra Bota no trilho E desce o elevador Bota no trilho e desce no elevador Aí se alguém para O cara pega Dá chicotada Aí às vezes o cara pede uma água Aí se o guarda estiver de bom humor O cara vai aqui num desses barris aqui Ele abre, pega uma caneca e dá pro cara O cara bebe e volta O que eu faço É tipo Eu tô minerando Eu Eu levo pro carrinho Por Variedade, tá? Eu levo tipo Uma vez, eu junto uma vez Pra só levar ouro, depois só levo patina É isso que eu faço Durante o dia Como assim? Em vez de tipo, beleza Minerei Enchei um, sei lá Um carrinho de mão E levo os minérios Ou sei lá Um punhado Em vez de Os minérios misturados Eu levo tipo Sei lá Uma remessa de ouro Separado Uma remessa de platina Essa parada, tá? Uhum Beleza O cara olha E não comenta nada não Ok Vamos fazer alguma coisa específica? A gente consegue ver alguém conversando? Ou sempre que conversa A boa galera cai em cima? Não, você vê que tem um cara olhando pra vocês Assim, relativamente Bastante Quem? Esse cara que tá aqui Não Você vê que às vezes ele olha pra vocês E continua Ele guarda? Não, esse tá com machado Mas é pra ser uma picareta Até que eu não achei um cara com uma picaretazinha Mas é como se você estivesse com a picareta minerando E como é? Uma galera aí é toda mais saudável do que no outro andar A mesma coisa Tipo, o pessoal Tá fraco Alguns com marca de chibatada nas costas Inclusive De novo, outro cara cai O cara dá chibatada Se for, ele tá fazendo corpo mole Mas não tem ninguém de desnutrido mesmo não Tem pessoal cansado Que trabalha muito Que trabalha 16 horas Fisicamente E E vocês também Já começam a ficar um pouco mais cansados Com essa lista Mas vocês são mais fortes que a maioria Então vocês já conseguem aguentar bem Essas coisas Deixa eu ver aqui Quantos de constituição vocês tem Tenho 12 Eu tenho 10 Ah, 10 é Nando Mas tipo, agora não Você não tá sentindo Ah, é 10 Nando Dentro da cela lá que eu dormi Tem pedra Tipo, dentro da cela Ou é só fora da cela Perto dos minérios Minérios Não, só fora Não, não Tipo, pedra Mas pedra tem A cela tem pedra? Tem De boa Pedra Ah Deixa eu ver Beleza E E vocês notam também Que esse cara que lhe deu pra vocês Ele tava lá na cela com vocês Ah, beleza Beleza, então Se eu não tô falando mais nada Assim, então Durante Durante O dia É Beleza Eu tava vinerando e tal Mas em vez de bater a picareta reta Eu tava batendo ela meio que na diagonal Pra ver se Ela quebrava, tá ligado? Não tô batendo tipo ela De lado mesmo Não tô batendo Em vez de bater reto Eu bato assim na diagonal Pra criar uma força assim De quebrar ela Na ponta Pra o metal Separar do cabo de madeira Beleza Aí você conseguiu Separar Soltou Beleza Aí O que é que eu faço? Uma hora você fazendo isso Ela solta O que é que eu faço? Quando ela solta É Eu Caralho Deixa eu pensar Eu deixo É Eu deixo A madeira no chão Onde eu tava minerando E mostra pro guarda A parte de metal Dizendo que eu quero Eu preciso de outra picareta Você mostra a parte de metal? É Quebrou aqui a picareta Eu preciso de outra Joga aí um Bluff lá Acho que eu não devo ter Bom Qual o nome É Bluff Bluff? É 0 Bluff Thunder Bluff 0 1 Mais o meu Bluff Menos 2 Beleza O cara pega lá A parte de metal E ele Ele pega Guardando Em cima de um barril Em cima de um barril Desse Nas caixas E fala Tem mais ali Naquela caixa Pode pegar Aí ele aponta para essas caixas Beleza Tem altas picareta Ai dentro Tem altas ferramentas Quando tu abre Tu vê que tem mais É Tem picareta Tem mais ferramentas Ai Que outras ferramentas Tem mais ferramentas Não Não quero ver detalhes Não Tipo Assim Tem pá Como é que é Eu vou aguentar Tem pá Tem picareta Tem martelo Aí tipo Olha as ferramentas Aí De construção De carpintura Assim digamos Martela pequena ou não? Não, beleza, eu só pego uma picareta O que, Ando? Quando eu ali tu achou que tinha bastante ferramenta Beleza, ele pegou a picareta É, eu pego só a picareta mesmo, volto lá pro mesmo lugar que eu tava trabalhando E tento muquear o pedaço de madeira lá que eu quebrei e deixei no mesmo lugar Eu tento, sei lá, botar dentro da roupa Escondendo a calça? É, eu boto na calça assim O que não é bem notado, né? O cara vai pensar só que tá aqui É, tá tendo uma ereção Boa Deixa eu ver aqui Tem um teste aqui, anotado Pra ir O que? Teste de bem notado é isso que eu que eu tenho? Bem notado? Anotado não, anotado Anotado Aí o cara da erro crítico vira com piruzinho Não, de boa Aê 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 Você foi bem criativo nas suas coisas, então eu vou fazer um Instagram nosso aqui Beleza Show Beleza, tu escondeu lá nas suas roupas Beleza, show Bom, é isso que eu faço pelo dia velho Pra mim É essa a minha ação do dia Tô pronto pra ir pra cela Peraí E eu decoro bem a cara desse jovem aqui Sou Beleza 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 Ok, então Vocês voltam lá pra cela E deixa eu jogar vocês lá de volta Todo mundo de volta Leva o Stoken Traz o Stoken Leva o Stoken Ah, mas já tá copiado agora Ah, beleza É como se cada cena fosse independente, tá? Aí Eu dou CTRL C e CTRL V Me dou recortar e colar no Ah, beleza Beleza, vocês voltaram Aí aquele cara tá olhando lá pra vocês Qual? Mudei o mapa Mudei o mapa Você não tá no mapa não? Não Não Eu me mudei de mapa Que cara tá olhando? É o que tá sentado ali no canto Qual canto? Esse aqui Ah, tá Era ele que tava lá? Não, ele é o escolhido da Gwinuxa Ixi É o cara mais velho, tá? Vocês vêem que ele já deve ter por volta dos Uns 40, 50 anos Já tem o cabelo mais branco aqui no lado Não deve ter escrito essa parte não Do escolhido da Gwinuxa, repete aí Não, é que ele falou Quando o cara falou da Gwinuxa Ele falava que uma vez ou outra Chamava alguém Aí ele apontou pra esse cara aí Hum Vai entender Ah Beleza, pode falar aí Eu vou falar com aquele cara que tava minerando com a gente Cara, eu vou fazer coisa pra caralho Eu vou deixar os caras Pedro e Thiago jogados Que eu vou fazer coisa pra caralho Eu vou deitar lá e treinar meu x Vai treinar também? Vai treinar também? Calma, vai editar né? Ah então, vou editar Beleza Eita Eita Que ruim Hum Ah, tô mudando aquele posição porque tá foda ficar sem chá no chão Hum Hum Deixa eu ver então Eu vou falar com... sei lá, eu vou dormir velho Vou fazer nada não, deixa o Rodrigo aí assumir as ações É Eu vou... Eu vou... Eu vou meditando aí, eu vou ganhar... eu vou ganhar sabedoria E aí Vocês podem falar Vocês podem falar, tá? Tem muita coisa que vocês ainda não perguntaram ainda, tá? Vocês também... Eu sei Eu sei Eu sei Deixa o Rodrigo jogar Que tem possível Pra vocês, então Aí Que falem nada Tem... É... Querido Essa parte vai ser muito roleplay, tá? Não vai ter tanta luta não Eu vou pra aquele cara de ontem É, você pode tentar lutar, né? Eu acho difícil É o que falou mais ontem, tá ligado? Ah Eu vou pro cara que falou mais ontem Não que tá... que dormiu rápido Pro cara que falou mais ontem Beleza Ele tá por aí? Tá sim Geralmente a... A... 98% de chance é a mesma pessoa Uhum Seu mesmo grupo É, cumprimento E aí, cara, beleza? Como é que foi hoje? Ah, cara Hoje eu fui lá no... No andar inferior Ei, tu nunca fui lá Como é que é lá? Ah... Ah... Lá não tem... Quase não tem mais minério lá É bem pouca gente que vai Ah... Pelo menos a gente não tem que ficar carregando minério e botar no carrinho É mais difícil, então... Não sei E você foi muito... Tem alguma grande diferença entre os andares além da quantidade de minério? Ah... Cara... É... Olha um D20 aí Ah... Beleza Olha lá É... Zero Puta que pariu Vírus Foi 20 7 foi? 7 foi? 7 é um bom número É... O número é só É... É... Aí, 5 pessoas na estrinha, obrigado a todos O que, Nana? Ele fala assim Cara... A diferença que tem... É... Pô... Embaixo tem menos minério, esse senhor tem mais, aqui é entrada Eu acho que é isso Beleza Ele fala isso E... E por que aquele... Aquele cara ali Tem uma cela só pra ele? Ele é especial? Sua porra Ah... Esse cara aqui Aquele ali Ah... Ih, cara Joga o turno D20 aí Ah, moleque D20 é comigo É... Joga um D20 aí pra ver se você... Vale ou não Aí, véi O Wolf era a pergunta que eu queria dizer Ah, moleque Conta a história de vida Manda a biografia dele pra mim, porra Aquele ali Aquele ali Aquele ali é o grande Ikizar O grande Ikizar O grande Ikizar 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 É um paladino Ele é um cara muito forte e respeitado Paladino é bom É... Junto com... É... Tem um paladino aqui também Junto com o capitão Aegis Eles são os... Ah... Como é que eu posso dizer? Como se fossem líderes pra gente Eles que dão maiores inspirações pra gente Ah... Mas infelizmente O Ikizar Tentou fazer uma revolta Há uns... Dias atrás Bem pouco antes de vocês chegarem E... Acabou dando errado Ele foi bastante machucado Ah... Se não fosse o... O... O Batlocker Eu acho que ele poderia até Ter sido... Ter sido morto de tanto apanhar Opa... Já... 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 Já sabemos quem... Então... É... Quem é o Batlocker? Tu... Tu... Tu olha lá pro... Deixa ele mostrar o Ikizar logo Ah moleque... Tem... Tem hand out moleque... Cadê o Ikizar? Vou mostrar... Calma... Quando ele fala lá... Tu pergunta ele... Tu vê esse cara aqui né? Ah... Moleque... Tiago... Tiago cura ele Tiago Só que ele tá muito machucado mesmo Tá... Com... Ele tá... Foi bem espacado E aí ele tá com... O símbolo aí da... Da deusa dele E tá... Também no pescoço Hum... E você olha... Quando vocês olham... Você vê que ele tá bem abatido Ele tá... Ele não tá... Ele tá... Ele tá... Ele tá abaixo assim Ele tá abaixo assim Ele tá abaixo Mas aí apareceu... O Gnaldo The Chosen One E aí... Cê... Cê perguntou do Batlocker... Aí ele falou lá... O Batlocker... Ah... O Batlocker é a filme Genase Ele que tá do lado dele... Ele que fica... Ele que fica... Ele foi encarregado de tomar conta do... 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 Do Ikezaa... Pessoalmente... Ah... Já tô dando a ela daqui no Batlocker... Já... Já tô mostrando pra galera da stream... Tô vendo... E também deu aí... Ele é um Genase de Cobra... Também tem essa cor vermelhada... Cadê? O... Tá aí... Eu deixei outro player... Esse Batlocker é bem grandão... Eu perguntei... Ele tinha que a gente ficasse com símbolos sagrados... Ele convenceu lá os outros... Ele falou que com símbolos... A gente... Tinha mais... Mais vontade assim... De viver... Sim... Beleza... Então... Ikezaa... Batlocker... Tem mais um aí... Que ele nomeou... O outro líder deles... Qual é o nome? Ah... O Capitão Edge? E é... Quem é o Capitão Edge? Quem é esse cara? Ah... Tá ali sentado... Tá até olhando pra você... A gente tá botando pra esse cara aqui... Uhum... Ah... Eu... Ah... Deixa eu ver aqui... Deixa eu pensar... Ikezaa... Batlocker... É... É... Aí eu pergunto... Ah... Quer saber... Ele fala mais alguma coisa ou não? Ele... Não... Ele fica olhando pra você... Você pode perguntar mais coisa, tá? Uhum... É... Eu pergunto... Todo rodrigo interno... Essa revolta... É... É... Eu falo assim com ele... Lutar com esses caras... É... Lutar com esses guardas é impossível... Nós estamos muito fracos e não temos armas... Nós estamos muito fracos e não temos armas... Essa revolta... Vocês pretendiam fugir? Foi... 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 A gente tava tentando... Fugir... O... O... Por onde? Foi... Foi... Por aqui pela... Pela... Pela entrada mesmo... Ah... Ele fez assim pra você... Chega mais... Pela entrada... Hahahaha... Quem é esse cara que tu pingou aqui? Pelo... O... O capitão apontou o capitão era esse aqui... Não... Hum... Que a entrada é... Qual a entrada? Pela entrada... E aí você ta falando com esse cara aqui... Qual a entrada? Ah, mas vê ele falou que... Ele falou o que a do capitão... Pela entrada ali... Ele falou o que a do capitão... Ele falou o quê desse cara aqui? Meu capitão... Ele falou que ele era o capitão... Eu vou cruizar... Sim... Que entrada é essa ai? Tem gente aqui que está há muito tempo aqui, sabe? Há uns, não sei, seis anos, muito tempo mesmo. E aí, a gente estava cavando um túnel, a gente chegou a cavar um túnel, e esse túnel, ele sai lá na selva de Cajatá. E na selva de Cajatá, tem um canto, que lá atrás, na praia de trás, tem um local que tem um bocado de navio abandonado. O plano da gente era pegar um navio desse abandonado. Só que eu acho que alguma coisa deu errada, e a galera que foi lá, para lá, não voltou. Na verdade, eu acho que voltou só um, mas ele deve estar trabalhando agora. O nome dele é Ikan, se não me engano. E... Claro, Ikan... É, eu acho que eu vou falar... O plano do Kizar não estava muito bem elaborado ainda, ele... Como é que eu posso dizer? A gente ainda tem que pensar mais um pouquinho. É, eu acho que... Mas agora a gente está desmotivado, cara. Acho que você não vai conseguir convencer muita gente a trabalhar, depois desse plano ter sido custado. Eu entendo o ponto de vocês, mas... Nós temos... Quatro, né? Junto com o Marujo tatuado. Nós temos quatro homens que acabaram de chegar. Nós temos muita energia e podemos ajudar. Eu acho que essa é a hora, antes que nós ficamos muito cansados. Você pode representar o capitão. Vamos lá falar com ele. Claro, claro. Eu... Eu falo isso... Por... Por mim, eu... Eu quero sair dessa ilha aqui. Mas... O... Eu... Eu acho que muita gente está abatida, cara. Você não vai conseguir... Vai ser muito difícil convencer todo mundo a contribuir. Comigo não é diplomacia não. Comigo não é diplomacia não. Comigo não é diplomacia não. Comigo é intimidar. O Guinaldo tem mais quatro intimidar aqui. Beleza. Não, eu não estou jogando intimidar não. Estou só no roleplay por enquanto. Tem mais seis intimidar na real. Beleza, aí está o capitão lá olhando para você. Ah, beleza. Eu pedi para ele me apresentar, o capitão e tal. Anda aí. Aí ele... Ele é esse cara deitado aqui, tá? Deixa eu falar. Ai, ai, ai. Beleza. Anda aí, pai. Aí no que vocês vão chegando... Ei, calma aí. Ele vai vir devagarzinho. É, ele olha assim para o guarda. E depois ele vem e... Fala. Esse é o capitão lá. E... Ele aponta e depois fica aqui mesmo. Hum, beleza. Ele fica olhando para vocês, né? Tentando escutar. Beleza. Aí tu vai lá. Aí quando tu já vai chegando... Aí... O... Não, mas eu só vou assim, na atenção, né? Eu vou na atenção. Se os guardas estão olhando muito para mim, eu só chego lá e sento do lado e não falo com ele, não. É, ele... Quando tu olha para ele, tu vê que ele está olhando exatamente para os guardas. Aí ele olha, olha um pouquinho e depois vira para tu. Tu tá lá. E tipo... Funcionou? Olá, amigo. Ah, beleza. Ok. Aí eu... Qual o nome dele mesmo? Não sei. Meu nome? Meu nome é Arges. Aí eu... Meu nome é Arges... Arges Tron. É... Eu... Eu vi que você chegou recentemente. Você... Você veio de que cidade? Se... Ivaldi pergunta. Ah... A minha história é muito longa. Eu estou viajando faz meses. Eu venho de... Da região de Dakar, mas nós estávamos... Estávamos na ilha de Zantines. Zantines? Na ilha? Na ilha não, né? Estávamos em Zantines. Zantines... A cidade que você estava? É. Zazespu. Zazespu. É que eu usei. Ok. Mas estávamos em Zazespu. Eu... 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 Era marinheiro. Então... Tu fala ele assim. Tu vê o... O... O olho dele brilhando assim. Vocês estavam em Zazespu? Exatamente. É... Eu... Era um marinheiro. Sim? Você ouviu falar de algum... Algum marinheiro chamado Engares? Engares? Cara... Alguém que estava junto comigo era Engares ou não? Você não conhece. Nenhum Engares. Até amanhã. Eu falo... Me desculpe. Mas eu nunca ouvi falar. Eu passei muito rápido por Zazespu. Esse Engares trabalhava em Zazespu. Eu falo assim. Eu... Eu vim na tripulação do Capitão Tin. Arthur Tin. Ah... Eu acho que eu já ouvi falar desse Arthur Tin. Eu devia ir lá pelo Zazespu. E pelo Otiskan também. Mas ele era um capitão muito pobre. Até onde me lembro. Você já foi marinheiro também? Ah... Eu só... Eu tinha um navio, né? Até destruírem. É... Foi a mesma coisa que aconteceu com a gente. Eles destruem todos os navios que vêm pra cá? Ah... Ah... O que eu soube... É que... Ah... Às vezes... Tem muita gente aqui que... Não chegou de navio, não. Assim... Chegou pelo navio, mas não chegou... Já chegou sendo escravo. Ah... Ah... Eles também trabalham com contrabando e pirataria. Então... Tem gente que... Aqui era escravo antes. E eles compraram esses escravos. Eles tem muito ouro, como você pode ver. Então... Muitos piratas aqui... Ah... O pessoal quando vem com a bandeira de pirataria... Ah... Eles não... Não atacam, não. Certo. Aí eu falo... É... O brother ali que tava falando comigo... É... Me disse do que... Do que aconteceu nos últimos dias. E... Eu admiro muito o que vocês tentaram fazer. Isso não é vida pra ninguém. É... Eu acho... É... Nós somos em quatro que chegamos nesse navio e que estamos aqui. E mesmo que a última tentativa de fugir tenha falhado... Nós temos que reunir forças enquanto nós acabamos de chegar e não estamos com a bandeira. Cansados. Essa é uma oportunidade pra tentar sair. Acredito que... Em vez de encarar isso como uma... Uma... Uma derrota... A gente pode... Unir nossas forças e tentar sair daqui. Joga... Joga aí... Diplomacia. Eu acho que é um D20 seco. Já rolei e vou ver aqui. Ah... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver diplomacia... E... Qual é diplomacia? Não é... Não... Não... Não passou... Diplomace... Mas... Você teria que ter um bônus alto aí pra tu passar. Ah, é verdade. 3.6. Tô ligado. Será que é quanto atua? Só pra eu desencarro. Zero. Ele olha assim pra tu. É amigo, eu bem queria, mas nesse outro plano a gente trabalhou alguns dias e... A gente poderia ter melhorado ele, mas... Poxa cara, eu acho que vocês três não vão fazer diferença. Sinto muito. Nando, tipo intimidar é sempre agressivo ou intimidar pode ser simplesmente ser muito incisivo? Não. Intimidar é você comer ser outra pessoa por medo. Por medo? Não precisa ser agressivo. Ah, beleza. Não, beleza. Eu vou tentar. Eu falo assim... Você... Eu olho pra ele sério assim... Você viu o que aconteceu com o Kizar? Você sabe que as pessoas aqui... É... Quando não conseguem trabalhar elas morrem. E... Não há destino... Além da morte pra quem fica aqui. É... Eu falo isso aí... Deixa eu ver se eu... Deixa eu tentar acrescentar mais aqui no roleplay pra rolar o intimidar. Bonitão. É... 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 Você... Você é um marujo. Que honra há... Em morrer... Batendo em pedras. Se você tem a oportunidade de tentar... É... Tentar navegar. Tente pelo menos uma última vez. É... É isso aí. Eu tento rolar o intimidar. Joga aí o intimidar. Show, porra. Ah, esqueci de tocar a música pra você. Ae, caralho. Cadê o intimidate aqui? O intimidate é mito, viu? O intimidate é mais seis, maluco. É. Mas vai, porra. Tocar a musiquinha aí, dá. Rolou. Puta que pariu. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, velho. Eu sei, cara. Mas... No momento... Nós estamos muito abatidos. Talvez... Dê um tempo pra gente. Pra gente... Esqueci aí o que aconteceu com... O... O Carlos e com o John. Foi... Nós tivemos perdas, sabe? Eu... E eu não quero fazer nada sem... Sem ter a garantia que vai dar certo, sabe? O nosso outro plano... Era muito... Era... Bom, mas... Pelo menos nós perdemos o Carlos e o John. Aí eu pergunto... Eu não quero arriscar mais ninguém. É... Eu pergunto de novo, só que pra esse cara. Fica aí de socorro. O cara tá encima de mim. Tem uma... Tem alguma... Tem alguma grande diferença entre os andares de mineração aqui? Ah... Joga aí Guetta, me correja. Bora de gão. Vai lá Rodrigo, tá podre. Tá foda. Mas tá podre demais, pô. Eu tô no roleplay aqui forte, mas tá podre. Puta que pariu. É sacou Rodrigo, é sacou. Cara, vou mudar. Mas já... Já foi GG, velho. Eu não posso forçar roleplay aqui não. Já foi GG. Eu quanto? Seis. Seis. Eu nem falo aqui, mais ou menos. Não tem muita novidade não. Beleza. Na moral, tem mais coisa pra perguntar. Mas só pela roleplay, só por ter jogado tanto e ter tanto dado ruim, eu vou... Eu só vou deitar de lado e dormir, velho. É? Mas eu ligado pelo momento era pra essa informação específica, tá? Dos andares. Eu tô ligado. Mas... Tipo... Aí eu falo com ele, né? Foi um prazer em conhecer. Vou... É... Nós vamos esperar uns dias pra que vocês repensem. E... Enquanto isso... É... Eu estarei roubando algumas picaretas pra poder nos armar. Beleza. Vou falar nisso, onde é que tu vai deixar essa... Tu roubar um pedaço de madeira, né? Eu tô ligado. Eu tô mentindo. Na próxima vez eu roubo ferro. Aí eu faço uma picareta. É... Coloca no... Coloca no... Coloca no buraco... Coloca no buraco, por que ele que eu tenho. É... Que é o que eu faço, mas... Eu boto... Embaixo do feno, então... Se... Se der pra botar no buraco sem escorregar tudo, eu boto no buraco. Se não der, eu boto só embaixo do feno. Beleza. Sem... Se der pra botar o cap da picareta no buraco. É... Tem como uma escritora... Você tentou, não deu pra escorregar não. Foi a picena. Não tinha pesco... Não tinha ombro, né? É... É só o pescoço. O... O que é que faliu? É... Você colocou pelo seu bem, você colocou no... A picareta embaixo do feno. Ai... De boa! Beleza, então, vocês vão lá dormir. Eu vou. Sempre observando as guardas e tal... É... Eu quero... Minha primeira preocupação agora é descansar. Certo. Quando eu descansar, aí tu me diz. Tipo, é puxado... Você descansa e você não fica satisfeito não, pelo que você... Isso aí, eu fico satisfeito, porque é quatro horas. A não ser o monge, o monge ele descansa quatro horas, então ele tá de boa já. Viado. Mas vocês dois, tipo, cansativo, vocês estão sentindo que precisa descansar às oito horas mesmo pra poder voltar pra trabalhar. Eu vou tentar conversar com o capitão, então. Entendeu? Então tu tá lá dormindo, aí acorda, levanta e vai lá falar com ele. Tu vê lá que quanto vem tá o Anthony lá saindo de falar com ele. Ah, eu falo com ele. O Anthony se leitou ali do lado. É, eu falo, oi, eu percebi que quando a gente chegou você ficou olhando, alguma coisa te preocupa? Ah, olá, eu sou, meu nome é Arges e sim, sim, é porque eu vi que vocês chegaram recentemente e o seu companheiro aqui, ele falou que vocês vieram de Zazespur, correto? Correto. E você ouviu falar de algum engares por lá? Ele é marinheiro. Não, na verdade eu não sou da região de Zazespur, eu sou do norte. Ah, entendo. É que eu tenho família por lá, sabe? Eu entendo. Deve ser horrível pra você. É, já faz, já faz meses que estou aqui. Conversando com um dos nossos companheiros de turno, eu soube que você caiu nas graças da guncha. Ah, sim. Você fez, você, eu não, eu gostaria de saber tudo que você puder me falar sobre ela e o que é que você fez para poder sair do trabalho daqui. Muito sexo. Assim, ah, o cara falou, é brincadeira, acho que é mais brincadeira dele que de cair na graça da guncha. Ah, ela me chamou porque eu era capitão de um navio, sabe? E a guncha, ela é uma ginástica de ouro, ela mora, ela fica lá no navio nas docas. Isso. E lá no navio dela tem outros ginásios de ouro por lá. E eles não vêm muito aqui na mina, geralmente eles deixam esse trabalho mais para os de cobre. Eu não sei se você notou, mas eles tem uma hierarquia. E os de cobre são os mais, os mais baixos na hierarquia. É... Mas, continuando o que eu estava falando, ela tem um navio, eu não sei se você chegou a ver antes de chegar na ilha. Você viu o navio dela? A Imperatriz Dourada? Ah, infelizmente nós não chegamos a ver nada. A única coisa que quando nós vimos, nosso navio estava em chamas. Alguma luz muito forte começou a brilhar sobre o navio e ele começou a pegar fogo. É, isso é uma das magias do Testal. E... Bom, mas tem um navio, eles tem uma doca aqui, é meio... Bem simplesinha, bem simplória doca, mas é onde os navios piratas vêm a pra cá. E... Tem esse navio Imperatriz Dourada e algumas vezes a Gusta me chama perguntando algumas coisas de navegação mesmo. Hum... Mas você não... você só vai para lá, você não chegou a ir para alto mar, né? Não, não, a gente não casava. Mas ela chama também... algumas vezes elas chamam os escravos para limparem o navio, essas coisas. Eles aqui não tem muita tripulação, sabe? Então, a maior parte desses serviços é feito pelos escravos. Hum... Ela aparece aí vez em quando, talvez você chegue a vê-la em breve. Ela... é uma coisa bonita de se ver. Deva te dizer. Hum... Meu carisma é sério, vou nem tentar ver. Ah, eu pergunto... É... Como foi a forma do seu naufrágio? Seu navio naufragou também? Ah, cara... Se for para rolar... é... diplomacia ou gather information tu fala. Tá ok, deixa eu ver aqui. Tem que ver no bloco de nota, que como tem muita coisa, anotei os desses aqui. Aqui é diplomático. Hum... Bom... O... O... O meu navio... Nós... Não o embarcamos. Vocês... Vocês chegaram pelo norte ou pelo sul da ilha? Em que... Região? Quatro. Foi pelo oeste, né? É... Na praia. Não foi no porto, né? Foi pelo... 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 Sudoeste. Sudoeste. Ah... Sudoeste. Aqui nessa ilha, tem um... É o seguinte, vocês vão me contar uma história. Eu... Eu vivia lá pela região do estado escuro. E tinham chegado esses boatos de... Chegou de escravidão, sabe? Que aqui tinha escravidão. E eu tava acomodando uma frota... Hum... Pra... Pra... Vim investigar isso. Eu tinha muito saudades, eu tinha um anão de guerra. Puts... Era um ótimo anão de guerra. Ai... E... Nós sabíamos do perigo dessa ilha. Acontece que... Nós conseguimos... Desembarcar pela noite, viemos na calada da noite e nos aproximamos. E fomos por trás da ilha, por trás da montanha. Ah... Mas... Infelizmente, por culpa minha... Eu... Acabei... Acertando o... O navio no... No... No banco de areia. Ou no... Logo onde tava perto de atracar. E... E quebramos o casco. Mas... O navio ficou inteiro. Não foi atacado. Não foi destruído pelo... Testar ou não. Só que... Quando estávamos tentando fazer o reparo... Ah... Eles nos observaram. E... Eles nos atacaram de ponto. Mas... Eles esperaram... Como nosso número é muito grande. Eles esperaram que a gente estivesse dormindo. E quando a gente dormia... Eles... Fizeram um ataque de surpresa. Pegou muita gente de surpresa. E... E... Perdi grande parte da população. Como os nós eram muito... Eles viram como ameaça. Sabe? Eles... Porque geralmente eles deixam vocês incapacitados. E trazem pra cá. Mas como eles viram que eram soldados... Eles... Não... Não foram tão... Miser... 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 Misericordioso. 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 E é isso. Eu vim aqui pra cá. E... O nosso plano era até tentar reconstruir ali o navio. Ele tá meio inteiro. Mas... Teve esse problema com... Até tava falando com o André. Ah... Eu tinha mandado alguns homens lá. O John. O Kian. E o Carlos. Mas... Eles... Eles encontraram alguma coisa lá. E... Só o... Só o Kian conseguiu voltar com vida. O Kian está muito abalado. Hum... Não. Aí ele fica olhando pra todo mundo. Aí eu pergunto. E onde é que está o Kian? O Kian? Hum... Ele está... Ah, ele está ali no canto, está dormindo, ele é do nosso turno também. E o que é que ele falou sobre o que é que ele... Ah, deve contar pra esse cara aqui. Aí eu pergunto, e o que é que ele falou sobre o que é que eles encontraram lá? Bom, eu tinha mandado eles lá pra essa baia, né? Você já sabe que nós temos uma passagem secreta, não é? É, eu desculpe, a gente acabou, desculpe. E eles foram, e segundo o Kian, ele disse que duas criaturas, eles estavam lá investigando, vendo como é que o navio poderia ser reconstruído, pra podermos fugir com esse levante, mas... Quando eles estavam lá, eles foram atacados. Segundo o Kian, ele falou que tinha... Ah... Ele disse que vinham as três criaturas, e... E... Elas... Seguraram lá o... O Carlos e o John. E ele falou que eram os monstros. Eu não sei que tipo de criatura é. Ele falou que essas criaturas prenderam e... E acabaram... É... Puxando... O Carlos e o John pras... Pras profundezas. Olha aí, estou parando, irmão. Não... Não do navio, sabe? Ele falou que era meio humanoide, assim. Ficou velho de mim. Mas aí quando ele viu lá, ele fugiu aterrorizado. Um grito... Um grito... É... Tem mais cuidado agora quando fomos pra lá. Se ao menos tivesse... Se ao menos tivesse armas... É... Talvez poderíamos dar cabo dessas criaturas. Talvez vocês. E aí, que estão com a energia renovada. Ah... Você... Você era marinheiro, ou você fazia outra coisa? Eu não fui... Eu não era marinheiro. Eu sempre fui um... Paladino. Hum... Paladino? Ah, então que sorte. Você é... É que nem nosso colega Kizar. Talvez vocês também sejam líder. Ah... Eu não sei, cara. Se você conseguisse... Arrumar algum... Algum jeito de eliminar essas criaturas... Eu acho que nós ficaríamos... Bem mais tranquilos e... Poderíamos voltar a tentar... Executar o plano de fogo. É... Até que eu conseguiria... Mas o problema é que nós... O nosso grupo está desarmado. Infelizmente, sem as nossas armas... Não tem como fazer nada. Talvez se você conseguisse mobilizar as pessoas... Para que possam roubar alguma coisa... Para que nós possamos improvisar armas... Nós possamos... Tentar eliminar as criaturas e... Quem sabe fazer uma rebelião. Então... Ele... Ele... Ele costa a barba assim... E... E... E fala... Quer que eu role? Quer que eu role diplomacia? Joga um D20 aí. Joga um D20 aí. Mas não é diplomacia não, tá? É Gather Information. Gather Information... Quero... O que eu quero disseminar? Se você quer ter a informação... Para você pegar a informação... Para o pessoal... Porque, às vezes... Nem sempre o cara sabe... Está lembrado, sabe? Então, por isso que eu peço pra tu jogar Vinte Quanto? Dezoito Carai É pra vocês chegaram a pouco tempo, não é? Exatamente Você já ouviu falar do batlock? Já sim O batlock Quer dizer, eu não ouvi Eu não ouvi não Não, não ouvi Como eu posso dizer Ele, algum tempo atrás De tanto tomar conta do Ikizar Que o Ikizar sempre arruma problemas Ele acabou notando que essa escravidão É uma coisa muito ruim E ele até Ele tenta nos ajudar no que pode Porque o Ikizar conseguiu mostrar pra ele O quanto maléfico era Você tratar os outros como escravos E ele, por ser um genásio de cobre também Ele tem essa diferença Se você vai ver Se você vai observar Os outros genásios de ouro, de prata Eles tratam os de cobre como inferiores Então eles têm isso também Eles conseguem compreender E por conta disso Eles tentam ajudar sempre os escravos da maneira que podem E no último levante A gente tinha combinado dele trazer algumas ferramentas pra gente Lá do almoxarifado E talvez você consiga, falando com ele Conseguir suas armas Eu acho que elas não foram vendidas Se vocês chegaram há pouco tempo Elas devem estar guardadas em algum Em algum dos depósitos O que é que você pode me falar mais Sobre essa raça, os genásios Por que a pele deles é acobreada Você sabe alguma razão da origem deles? Talvez Vai depender do resultado do seu dado É isso aí, ô É Gathering Formation ou Diplomacia? É Gathering Formation 4? Não sei 4 Pra mim sempre chega por último 4? É Eu erro cristo, quem é daí? Como foi a pergunta mesmo? Que era? Eu perguntei se eles sabiam alguma informação sobre a origem da raça E por que eles tinham a pele dessa coisa Não sei desses malditos Se eles morressem Talvez o Batlock poderia viver Porra, isso é hora de dar um erro cristo Eu quero falar Eu só sei que aquela mulher dourada é muito bonita Ele falou, né E a pele deles é de cobra Nem esse cara sabia Eu acho que as garotas são mais bronzeadas E a mulher dourada é? A mulher, a mulher Imperatriz de ouro é dourada mesmo, véi Imperatriz de ouro é o nome do barco, droga É Imperatriz dourada, é o nome do barco da goncha A mulher que você está supondo, você acha que ela é dourada também É, como é o nome do cara que é o mesmo representante do dedo dele? O ikizar? O ikizar? Não O testa não sei o que lá É O testal O testal O testal O que é que você pode me dizer sobre ele? O que é que você pode me dizer sobre ele? Quer outro dado? Quero sim Quero sim Quero sim Eu estou aqui há algum tempo, mas o testal não vem muito pra cá não Mas eu sei quem poderia lhe dizer mais coisas sobre o testal Quem? Tem um cara que está há muito tempo aqui, muito tempo mesmo E vocês estão vendo, ele está até ali na outra cela, o nome dele é Verne Verne? É esse aqui? Ele está muito doente Esse aí É o cara que está na outra cela lá, deitado Tô vendo Eu nunca vi não, mas antes do Verne adoecer, que a gente já tinha conversado um pouco E ele tinha me falado lá do testal, ele falou que o testal é o único ginásio de platina Aqui, é o soberano deles Olha, para aí, se a gente apoiou para o DiBron, a gente não vai enfrentar de platina, beleza? É o fora para correr Não andava não Eles andavam 18 por tudo Aí eu vou falar com ele Como é o nome dele mesmo? Desse cara que eu estou falando Argus Argus Eu e meus amigos vamos tentar tirar a gente dessa Mas para isso eu preciso que você possa É... Falar, interceder por nós, com todo mundo Nós vamos precisar da ajuda de todos Principalmente do... Como é, Betlach? Batlach 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 Hum... Joga na diplomacia Aí sim Diplomacia eu gostei Vai lá Tiago, vai lá Tiago Diplomacia eu gostei Diplomacia eu gostei Agora foi Já que a foto tem mais set de... Diplomacia eu gostei Caralho Confira o crítico aí Ele falou isso antes Ele olha assim Nos seus olhos E fala É cara Eu acho que você É um paladino Você pode ser que nem o Inquisar Ele fala assim Eu vou interceder por você como uma mãe Eu estou vendo que vocês São aí com o espírito renovado E insistência Eu acho que a gente precisa disso Sabe? De esperança Ah... Eu vou falar com o pessoal E... Se você quiser saber Eu posso até explicar para você O plano da gente Aí... Opa Faça silêncio Aí passa um guarda aqui Aí eu deito em cima desse cara aqui Eu deito aqui na frente dele assim Ele faz que nem a gente fazia com o vovó Tipo o cara Ele tem que dominar a fé Ainda está tendo no computador Para ele reclamar Eu tenho um expertiço isso aí Não boy Reclama comigo Reclama comigo agora Só tá aquele velho né Acabei de acordar É Não estou me sentindo bem Porque eu não estou acostumado Acordei agora E aí... Ok... Aí ele passa uma guarda Aí ele vira para você e... E fala... Olha... É... É... O plano da gente Era reconstruir esse navio E para reconstruir esse navio A gente ia precisar Levar água e... E comida, sabe? É... Uhum... Água é fácil construir por aqui Já tem... Tem vários tonéis Não sei se vocês já viram de água Então... A ideia era cada um pegar... Ah... Um balde ou um odre Botar nas roupas E... E... A gente ia levando aos poucos lá pro... Pro navio Só que... E a gente tinha que construir... É... Reparar o navio também Mas o plano já deu errado Já nessa parte De reparar o navio Ah... Se vocês conseguirem... É... Asegurar que... O navio está seguro Para podermos trabalhar nele Ah... Eu posso ficar... A gente consegue... Fugir... Se... Se poucas pessoas saírem Até umas cem das pessoas Eles acabam não notando, sabe? Tem... Tem muitas pessoas pra eles olharem Então... E se você vier ficar pouco tempo Não é muito longe daqui não Pro cemitério Pegando o túnel Ah... Então nós... Nós conseguimos levar a água Mas temos que dar um jeito de trazer comida Porque... Ah... Eles estão muito ensalpados também É meio difícil de... Não dá pra se guardar ensalpado, sabe? Precisaríamos de... De ração pra viagem Alguma coisa desse tipo Nando... E... O único local que eu vi isso Foi lá no... No Imperatriz Dourada Nando... Entre parênteses aí Eu posso ajudar nesse negócio aí Com meu craft Tipo... Eu tenho craft E eu não defini meu craft ainda Mas... Querendo ou não Eu trabalhei como marujo Então eu sei como reparar navio Entre aspas, né? Pô... Você não chegou a trabalhar tanto, tá? Então você tá aprendendo ainda Mas você pode... Saber conseguir reparar Se você faz um teste lá e tenta Beleza Se quiser É... Se você conseguir... É... Nós precisamos reparar o navio Então vamos precisar de ferramentas também Sim... Mas o mais importante É... Poder reparar o navio É... Eliminar as criaturas Hum... Aí eu falo assim... E você acha que o Batlock conseguiria as ferramentas para o reparo? Hum... É possível sim... Talvez ele consiga... E você consegue pensar em alguma maneira de ter acesso a rações do navio da Guncha? Olha... Ela... Eu acho que sim É até de certa forma fácil, tá? Ela é bem descuidada Ela é... Ela é muito arrogante E... Quando eu fui lá pro navio as últimas vezes Ah... Eles não ficavam vigiando a gente Só... Só entrava... Só entrou eu e mais... Acho que mais três escravos Pra limpar o... O navio Ah... Teve um até que... Ajudou lá... A... A dar banho nela A esfregar... Não sei o que E... Nós ela... Só tinha nós no navio Então elas não ficavam vigiando muito Mas... Mas... Bem no porto tem mais quatro guardas, tá? Então... É melhor tomar cuidado se... Vou tentar fazer alguma coisa com elas Mas acho que sim Dá pra roubar sim Hum... Não sei o que mais eu falo... Eles... Deixa eu falar pra ele É... Aí... Ele faz assim né... Ele... Ah... Mas por favor me deixe descansar um pouco agora... Mas não esqueça de falar amanhã com... Eu vou falar com o pessoal aqui... Hum... O quanto puder... Durante o dia... E... E... Tente... Tente... Tente falar com... O... Batlog... Ou... Ou alguém pra... Se eu conseguir eu falo com ele também... Mas se possível eu tente falar com ele pra... Perguntar das armas... Pode deixar... Bom descanso... E obrigado por toda a informação... Sobra... Obrigado... Eu que agradeço por... Renovar minha fé... De nada... O filme é foda... Pô... Lembre-se que o capitão deve morrer... No seu navio... E com o cheiro do... Da água salgada... Ok... Quero morrer não porra... Sincero... Meu adeus... Ah... Eu entendi como assim... Vai... Não... Não velho e sem dentes... Como um escravo... Aí eu vim pra cá pro meu cantinho dormir... Porque essa fena aqui não tá mijado não... É bem de cá que ninguém tá aí... Onde vocês tão... Eita... Eu tô... Eu tô no paraíso... Principalmente... Perto do buraco nesse cantinho... O pessoal vem perto de mim... O pessoal vem perto de mim... Opa... Então... A galera caga... Eu vou dentro... Eu vou dentro... Aqui ó... Sem frente... Sem nada mesmo... Tipo... Eu vou... Eu vou ficar... Eu vou ficar cheirando a merda mesmo... É mais legal... Por isso que não tem ninguém nessa areia... Onde vocês tão... Eu vou ficar... Os caras fizeram um buraco... Um monte de merda... Pra os guardas não ir lá... É... Mas a ideia foi essa mesmo... Ela deu... Afastava a guarda... E a nigga ali do lado... Ah... Me dei que duro... Não... É essa aqui ó... Esse aqui... Esse aqui é saco... Cara... Impensado... Então bora lá... Ok... Então beleza... Você... Fazer uma nova coisa... Ou eu posso passar o dia? Eu posso passar o dia... Pode passar o dia... Eu posso passar o dia do seu fim de boa... Ok... Beleza... É... É... A parte diplomática não dá pra usar... É a mesma coisa... Vocês acordam... Tomam café da manhã... Logo quando vocês acordam... Vocês... Vem a... Pela primeira vez... Um... Um... O genase de prata... Ali... Mas você vê... Ele... Calma... Estou sem renda aqui agora... Mas você vê ele... Ele conversando com o pessoal... Dando as ordens... Os guardas... Logo na entrada... Uhum... Você vê os dois genases de prata... Eles tem o cabelo branco... Tá... O olho branco... E a pele prateada... Você vê os dois... E... Até não comecei a aceitar... Será que aquele é o de platina... Não sei o que... Mas aí você lembra que ele falou... Que só tinha um de platina... Aí... A gente não vai lutar... A gente não vai lutar... Porque a gente perdeu pro de bronze... Imagina o de platina... Aí esses dois... Você vê também... Observe que esses dois de prata... Eles não... Eles não estão vestidos de guerreiro... Tá... Eles não estão com arma assim... É que eu imaginei... Ele deve ser mais fraco... Eles estão com outra vestimenta... Mas você vê que ele tá dando instrução pro outro... Eles conversam lá... Você vê... Conversa lá com... O... O... Ah... Com essa mulher principalmente aqui... Com... Ah... Você vê... Ela é de que? Essa mulher aí é de bronze? É de... É de... Ela é de cobra... Se você vê... Eles tem a aparência... Tem a aparência... Tem a aparência... Tem a aparência... Bem... Ah... Mais novas assim né... E... Essa mulher aqui... Você já vê... Ela já tem... Ela tem como se fosse um... Aparece a ter 50 anos... Ela tem a cara mais enrugada... De latão... De latão... Não é de latão... Ela já é mais enrugada assim... É... Pronto... Ele fala com essa... E ela passa as instruções lá pessoal... Boa... E... Beleza... Aí vocês estão lá no... No café da manhã... Cês vão querer fazer alguma coisa? Eu... Eu... Eu falo com o cara lá e pergunto dessa mulher... Eu falo com... Bom dia... Fla do dia... Você vê que eu... Eu falo com esse cara aqui... E pergunto dessa mulher... O Batlock... Ele... Chega perto de vocês... Ah... Massa... Cadê ele? Hum... Esse aqui? Tá aí... Antes do Batlock falar... Eu conto tudo que eu sei... Pra... Pra Pedro e pra Thiago... Ok... Cês compartilham... No café da manhã... Cês compartilham a... As informações... Eu... Eu... Eu compartilho... Que eu tive uma ótima no edição... Eu compartilho... Tudo que eu soube... Também... Que eles estão dispostos a ajudar a gente... Me diz... Bora falar com o Batlock... Beleza... Bora falar com o Batlock... É... É... O... O... Aí ele chega e ele fala... Você viu que ele... Quando vocês olham... Você notou que foi o cara que chamou ele... O... O... O Arjen chamou ele... Mas aí ele aponta pra vocês... Assim com o olho... E aí ele... Como é que chega pra vocês... Aí ele... Fala... Pum... Olá aventureiros... Pum... 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 Você é um guarda... E não pode ficar aqui... Tanto de conversa... Nós acabamos de chegar... Há dois dias... Eles provavelmente... Ele também não tá olhando pra você não... Ele fica meio que... Tá olhando quanto canto assim... Não... Eu falo assim... Olhando pra Pedro e tal... E tipo... É... Acabamos de chegar... Há dois dias... E provavelmente... Nossas armas ainda estão aqui... Com as armas... Podemos... É... Matar os monstros... É... Matar... Sei lá... É... Com as armas... Podemos... É... Tentar consertar... Matar as criaturas... E tentar consertar o navio... Seria de grande... Ajuda... Se você pudesse... É... Conseguir qualquer arma... Ou qualquer ferramenta... Afinal teremos que reparar no navio... Também... E você sabe... Aí... Eu falo que Thiago é paladino... Já que ele gosta lá do... Do outro cara lá... E... É... Eu sou bem direto assim... Eu falo bem direto... Já que a gente não pode ficar falando tanto tempo... Com ele... Ele... Providencial aí... E se afasta... Carai... Foi... De pronto... Porra... Foi bom... Porra... Se eu ficasse de conversa... Ia ser GG... É... Eu... Eu falo pro... Eu falo pro capitão... Que... Pedro é da região... De... Zazespu... Pra ver... Pro capitão... Perguntar pra Pedro... Se Pedro conhece esse cara aí... Já que Pedro morou lá e tal... Mas tu... Tu era bem mais perto... Beleza... Cês tão lá no... Ele não era bem mais perto... Não não... É... Ele era... Starfiles... É... Starfiles... Montanhas... Sim... A chance... É... Roleplay... A chance de Pedro conhecer alguém... É maior... Mas tipo... É como se o senhor de Recife... Tá perguntando alguém de Gravatá... Não tão longe assim... Não tem uma cidade... Bom... Eu dei ideia... Eu dei ideia pro cara... Ô... Pedro, e aí... Tu conhece e tal... Eu tenho... É... Porque tipo... Eu tenho... Um... Um... Que é... De... 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 Só em... Só em... Pedro, você não vai saber quem é não, tá? Eu sei. Você viveu a vida toda no monastério, e você nunca tinha ido pra aquela cidade. Não, o spot é ali que é spot, hein? O spot não é isso não, Pedro. Spot é o quê? Spot é se encontrar, é avistar. É pra encontrar criatura invisível, escondida. É que o meu é certo. Não, 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 não. Uou, 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 uou. Eles vão fazer alguma coisa aí na mina? Vocês estão lá trabalhando. É... Deixa eu ver quem é que tá na mina aqui. Pera aí. Mina! Tinha as cadeiras da hora. Eu falei com esse cara. Eu não falei com esse cara não, né? Não falei não. Com esse aqui eu só cheguei perto, né? Eu falei com ele. Esse cara é o capitão. Ah, beleza. Trabalhar na mina aqui os cabelos é da hora, pô. Você vê que ao longo do dia ele vai... Chega perto de um naquele que tá trabalhando e começa a falar com o cara. Chega perto de outro cara. Altamente rodado. Pera aí aqui. E o Ixar, não curacei ele não? O Ixar não tá segurando não? Não, tá... não. Não segurando. Se cura eu tô mal, né? Tá segurando. Mas ele trabalha, tá? Você vê o Ixar trabalhando. Mas ele tá trabalhando no... Separando. Esse é um elevador. Vocês olharam aí. Agora que você tem que assistir a atenção. Isso é um elevador. Você não sabe... Você vai estar achando que esse é um andar superior. Assim, é o último andar. Mas você acabou de notar que isso é um elevador. Isso é um barril quebrado aí. Beleza. E tipo... Como é o nome? Aonde, né? Quando eu ando por aí eu percebo que o guarda tá olhando pra mim ou ele tá de boa? Se tu andar pra onde? Quando eu ando por aqui pra olhar esse elevador e tal. O guarda tá olhando pra mim? Não. Tipo... Tu se virou. Tu... Meio que vem encher uma coisa. Tu leva um elevador. Não... Tu guarda a olho pra tu. Mas eu não fico olhando não. Se fizer nada suspeito. Você pode olhar as coisas aí. Porra. Hummm... Deixa eu colocar o somzinho da mina aí. É... É normal... Trocar de picareta, trocar de ferramenta, assim de coisa. Não. Ai, qual que é o som da mina? Dessa minerando. Tô vendo. Minandão. É normal trocar de ferramenta? Ah... Trocar de ferramenta... É tipo, sei lá. Só se quebrar, né? Só se quebrar? Por exemplo, sei lá. Eu tô com uma picareta. Geralmente fica com uma picareta no chão, né? Eu tô com uma picareta. Beleza? Aí... Sei lá. Cai uma pedra muito... Cai uma pedra grande. Eu pego um martelo pra quebrar pedras, tudo que coisa. Pode, pode. É normal fazer isso. Não fosse uma faixa direta, mas... Acontece. O pessoal vai lá... Naquela caixa lá que pega uma coisa. Eu erro a caixa aí. Ops! Errei a caixa. Errar a caixa? É. Ele quer abrir outra caixa. Ele quer abrir outra caixa. Eu abro outra caixa. Tá, certo. É... Altas também, basicamente... Tem coisa parecida. Mais ferramenta. Beleza. Beleza. Já que é normal... As vezes você pegar outra ferramenta... Eu olho quais são as ferramentas aí... E quais são essas aí. O que tem? É. Tem um... Tipo, tem um negócio de... Deixa eu ver. O que tem exatamente. Tipo, nessa outra que tu achou, tu... Chegou a achar prego também. Caixa de prego. Ah, é... Bartelo. Tipo, um alicate meio primitivo. Tem um... Um pé de cabra. Hum... É muito martelinho. Aquele... Até um pulsãozinho. Tem um bocado de pulsão. A maioria é... É... Picareta e... 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 Martelo. Eu pego um prego e um martelo. E... Volto a trabalhar normalmente. Eu pego um prego e um martelo e volto pra trabalhar. Quebro a pedra lá, com o martelo. Não. Um prego ou um pulsão? Um prego é pequeno, tá? Então... Ah, não. É um pulsão. Aqui ele fala que tem a caixa de prego. Sim, sim. Um pulsão é como se você está com uma saquinha, tá? É maior pra você bater com o martelo. É. O prego é como se você está na mateira. Eu pego os dois. Eu pego os dois. Quebro a pedra lá. Quebro uma pedra grande com eles. Boto do lado. Pego a picareta e tal. E... E... Antes de voltar pro... Pro... Pro bagulho. Eu... Boto o pulsão na calça. Eu não sei. É... Eu... Boto o martelo e tento... Tipo... Tento falar pra alguém botar o pulsão. Tipo, pra Pedro, pra Tiago. Alguém... Assim... Ó, coloca esse negócio aí. Falou. Meu Deus... Vai pra Tiago porque eu sou muito ruim de esforçar. Meu põe. É... Vocês notaram também que teve um cara que fez a mesma coisa até. Ah, show. Já é o capitão fazendo as treta dele. Show. É... Por hoje, nesse mapa aí... Tipo, o resto é tudo... Tudo... NPC normal, né? Esse cara aqui é tipo um cara que tá minerando e tal. O capital, minerando... É, tudo... O capitão falou... O capitão meio que falou com eles... Ah, beleza. Falou. Beleza. Tranquilo. Por mim é isso. Tipo... Deixa eu ver aqui... Durante o dia... Eu tento falar com um guarda. Deixa eu ver o que é que eu vou tentar falar. Eu pergunto pro guarda. Vocês podem conversar também ao longo do dia. Um pouco mais dá pra conversar um pouco. Eu pergunto pro guarda. Quanto... Não, não assim. Deixa eu ver... É... Eu falo assim... Caramba, aqui dá muito minério. O... é sempre... É... Quanto tempo demora assim... Até ficar que nem um andar de baixo. Carro então pra quem? Pro outro minerador? Não, com guarda. Não, com guarda. Não, com guarda. Não, com guarda. Se você tá aqui... É pra... Trabalhar. Não é pra conversar não. Tá certo. Tá certo. Aí eu volto lá pra trabalhar. É... 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 Por mim é isso. Alguém vai fazer alguma coisa? É... É... Deixa eu ver... Eu não tenho... Eu não... Eu não tenho nenhum... Não tenho nenhum negocinho pra... Ok. É... É... É tipo... Meu carisma é 7, pô. Não é... Sim, Pedro. Pode conversar com as pessoas, Pedro. Carisma é 7, pô. Não importa, cara. É... E a reclusão. Tu não tá tentando convencer ninguém, tu... Sei lá. Bom... É... Eu tô fazendo meu trabalho aqui, velho. Ok. Você pode falar... Me... Querer... Saber... Sim... Bom... Beleza. É... Quando vocês estão voltando lá pra cela... Você vê que um... Um guarda chama... É... Chama você e o Azul vai falar. E você... Ajude a carregar aquilo ali pra dentro. Calma aí. Aonde? Mostra aí o mapa. É no... É no... É no da celta. Qual? Ah... Não sei se não. Chega um guarda... E tipo... Que nem... Tem essa carrocinha aqui... E tá chegando a outra carrocinha dessa. Ah... Então... Aonde que é? Aí mesmo. Mais ou menos tu tá. O cara chega pra tu. Fala... Ajuda a carregar. Ah... Ajuda a carregar. Ah... Aí é uma carroça que tu vê. Aí tu já tem outro escravo puxando. E... Tá cheio de feno. Dessa carroça. É... E ele pede pra... Descarregar... A carroça. Aí tu pede pra carregar pra tua cela. Uhum... Agora levando pra tua cela. Aí vocês vão puxando lá a carroça. Vocês viram, né? Faz a manobra. E aí ele... O outro guarda abre o portão aqui. E... Vocês entram para a carroça. E... Aí o Batlock chega lá. Hum... E fala... Imaginei. Hahaha... Alguém. Feno especial. É... Ali no canto. É ali que tá precisando fazer cama nova. Tem muita gente... Chegando aqui. Aí o cara derrama o feno aqui no meio. É... Na hora o feno faz assim, né? É... Tem... Aí ele faz... Ué... Vocês podem... Derrubar aqui. Tá muito ruim de... Tirar esse feno. Mas dá uma piscadinha pra vocês e... Ah, moleque. Vai rolar o dedo nervoso. Aí pede. Aí você vê que o pessoal já... Tá meio que ligado nisso também. E vocês tiram o feno, mas vocês notam que tem coisa por baixo. Aqui na carroça. Uhum. E aí vocês tiram com cuidado pra não fazer barulho. Uhum. Aí a gente tira. É... O Fernando. Oi. É... O buraco lá... Ele é muito ígreme, não? Não. É uns... Ele é... 30 graus. Então se a gente colocar as coisas lá, ele não vai sair desinvestado não, né? Não. Até que ele é meio irregular também. Uhum. Pronto. Então eu falo com os caras e digo... Pode descuagar alguma coisa, né? Mas não vai descuagar alguma coisa, né? Mas não vai descuagar alguma coisa, né? Mas não vai descuagar alguma coisa, né? Eu digo... O ideal pra gente é colocar isso tudo num buraco. É... Mas não podemos... É... O pessoal começa... Uhum. Fala aí. Não podemos arriscar que alguém tire isso da gente. Beleza. Vocês notam que na... Aí vocês vão botando a pena e vocês fazem... Vão botando as coisas lá no buraco mesmo, né? Os... Os outros prisiones ajudam vocês. Uhum. 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 Tem... Tem a funda de pedra. Uhum. Certo? Uhum. 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 Mas não tem... É... Não tem nenhum... Seu arco e flecha não veio, tá, Tiago? Tá, sim, de boa. Armadura... E... Tá sem o arco. E a lança também. A espada... A larga tá também lá. Uhum. A lança não vai... Não vem não, né? Também. Porque a lança... A lança também não. Mas tá o... O machado... O escudo também. Tá os itens de vocês básicos. Com exceção da... Do arco e flecha. Beleza. Já dá pra rolar nervoso, velho. E aí vocês... No... No buraco. Aí eu chego pro capitão e pergunto a ele se ele... Sabe qual é a melhor hora de agir. É... Ele fala... Rapaz... Eles... Eles tem muito... Muito poucos guardas, como você pode ver. Então... Muito prisioneiros pra tomar conta. Enquanto nós estamos descansando... Tem mais quarenta lá trabalhando aí fora. É até ruim pra dormir. Então... Não tem uma hora específica não. Os guardas se revezam também. Mas... Qualquer hora é hora. Aí eu... Eu... Viro pros meninos e pergunto... E aí? Aí eu... Falo assim... Na minha opinião... O que a gente deve fazer... É... Descansar... Descansar muito bem um dia... E no outro dia. Ok. Só tome cuidado... Combinar tudo com o barlock também. Quando vocês forem... É... Não demorem muito não. Eles podem dar falta também. Se demorar... Não sei sair muita gente. Mas... O Nando vai... Eu pergunto isso aqui. Que mesa é aquela ali cheia de ouro. Quem é aquele cara? Ele não parece ser... Esse cara parece ser humano né Nando? O Handout aí. Vocês não viram esse cara não? Não? Nunca. O Handout? Não sei... Não, não. O Handout não. Tipo... O Tolkien. O Tolkien assim. Tipo... A gente passando perto dele e tal. Parece ser humano. Normal. Ele... Ele é um gnomo, tá? Gnomo? Eu pergunto sobre... Eu pergunto pro Capitão lá. Sobre esse cara aí. O cara aqui? Eita carai! É... É sobre ele mesmo que eu pergunto. Guilty Spin. Ah, esse aí ó. É o Guilty Spin. Ele... Acho que algum de vocês perguntou se tinha como trabalhar sem ser... De guarda por aqui. Bom... Como vocês podem ver, o Guilty Spin conseguiu o emprego dele. Ele... Ele avalia o ouro lá. Pra ser comercializado. Ele faz o apraisal. É... Mas como você pode ver, se você olhar pro pé dele... Ele não tá também numa condição muito melhor que a da gente. O Guilty Spin é um feiticeiro. Ele... Ele... Ele propôs ajudar os... Os genases. Em troca da liberdade. E... Veja só o que ele ganhou. O pessoal não gosta muito dele não. O pessoal achou ele meio traidor. O que é? Ele falou? Vamos saber... Isso é tudo que ele sabe, né? Aham. Quer tomar uma boa? É o que eu quero. Eu sempre vou jogar aqui o dado. O que é que é dado. Eu não, ligado. É um D20 seco. Meu Deus, não é uma moral. Hoje eu não terei mais de 12, eu acho. Aí só sabe ele. E se eu chegar pra ele com aquele velho, você tem certeza que você lembra mais de nada? Tem que ser um crítico. Ok. E aí, você vai fazer o que? Por mim, tipo, essa noite agora é fazer isso e deixar essa empreitada pro navio pra próxima sessão. Dar uma descansada boa essa noite, como eu falei. O Pedro tá precisando sair já daqui a 5 minutos. E deixar essa empreitada pro navio na próxima sessão. É o que vocês acham. Ah, ok. Pode ser. Então, em suma agora, vocês vão descansar, né? E ok. Aí no outro dia vocês já vão... Falei, está ótimo então a ideia. Vou dar um D20 aí no meu... Descansei nada. Pesadelos. 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 Ah, hoje eu vou rolar meu... Único bom D20 aqui. Vamo lá. Só pra... Só no roleplay. Só pra rolar. Meio, porra... Uh! Cara, eu falei que não tirei mais de 12 na sessão toda e eu tire 12, véi. Ah, 15! 15, véi. Ok. É. Beleza, essa aí de vocês são... Ah... Vocês não vão ganhar XP. Entendi. Vocês vão ganhar nem XP nessa sessão não, tá? Tá, sim senhora. Mas eu anotei aqui, a partir da sessão eu já vou começar a dar XP diferenciada, dependendo da atuação ou da participação da pessoa na aventura em si. Quando vocês completarem alguma quest, o que vocês fizeram hoje já vai contar de bônus para a quest específica, por exemplo, vai sair do navio. Então quer dizer que o meu carisma vai apertar para 32, né? É bônus XP, não é de bônus de ponto não. É bônus XP. Cara, e bônus de ponto é muito apelão em D&D, pô. E... Muito cansado hoje. E ok. Bom, então essa foi bem parada, então na próxima, foi mais para vocês saberem da ilha. Vocês sempre podem perguntar os NPCs, sabe? Não. E aí, sempre tem mais alguma informação, né? Bastante roleplay, foi legal. E... E é isso, vocês. E formação com eles para conseguir fazer o plazipula. Beleza, então. Então... E aí, podemos encerrar por hoje, Rodrigo? É, encerra por hoje. Podemos encerrar. Só fazer os agradecimentos finais para encerrar a stream aqui. E aí, então... Bom... Agradecimentos aí, né? Quem assistiu. Exatamente. Vai estar no YouTube. Em breve. Acho que daqui a duas, três horas já vai estar no YouTube. E... Vamos providenciar melhoras aí para as próximas streams. Próxima sexta, ou daqui a duas semanas, com certeza tem, eu acho. Porque já está quase tudo preparado, é só tipo todo mundo no poder mesmo. E por mim é isso aí. O que vocês falam, hein? Vocês me mandam alguma coisa acrescentar? Não, não precisa não. É só isso. É só agradecer e ver que a gente está sempre tentando melhorar a stream do RPG. Nesse aí já está com o nome, para facilitar a identificação de qual jogador. A gente também colocou... Feature do YouTube. E colocou no YouTube também, né? Que a Twitch ela paga. Infelizmente. Temos até que fazer o primeiro episódio. E a gente vai colocar o resumo do episódio 1 também no YouTube. Fazer um... É, fazer um resuminho e colocar também. Para essa semana que vem. Então, valeu, obrigado aí pela companhia. Então é isso, vou ter que dormir logo, porque... Até sexta-feira. Sexta-feira, muito provavelmente, sem jogo, tá? Isso aí, eu vou estar aqui com certeza. Próxima sexta, se depender de mim, a gente joga. Então a gente joga, depende de mim. É... Oi, diabo. É... Como... Eu estou com o anel mais livre agora. Ah, agora está pronto. Faz só lá aí os anelis aí, que a gente... Depende de vocês. Ok, tu fechou a stream, Rodrigo? Vou fechar. 3, 2, 1 e... Abraço. Falou. Weixinho. 1, 2, 1 e... 3, 2, 1 e...